Música Olá meninas! Hoje eu já fiz pra vocês um vídeo super legal que eu tava doida pra fazer aqui Como vocês viram aí no início do vídeo, eu tinha um banco velho que eu usava E eu queria decorar ele, deixar mais fofinho, então eu tive essa ideia e vim gravar pra vocês Então se você quiser aprender como que eu fiz esse banco decorado, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo Eu vou usar esse pompom aqui que ele é super fofinho, ele é diferente do de lã, ele tem uns brilhos E eu vou ver se dá certo, se combina usar esse pink Então eu vou fazer as voltas, eu vou fazer umas 80 voltas e ver como que vai ficar Música Meninas, eu enrolei 50 vezes Agora eu vou vim com a linha por aqui Vou passar entre meus dedos Pra pegar aqui do outro lado E eu vou cortar aqui Depois que eu cortei, eu vou enrolar aqui Tirar com meu dedo Tirar no meu dedo Música Vou esconder a pontinha aqui dentro Cortei outro pedaço de lã pra poder apertar Música Agora vamos cortar as bordinhas Música Ficou esquisitinho assim, agora vamos aparar o pelo Então eu vou juntar assim E cortar Música Fiz do pompom branco e fiz do rosa Como acabou a lã, eu fiz desse brilhoso aqui Que ele não é bem uma lã, ele é uma linha Então ele é bem fino assim E deu certo E como vocês podem ver, ele faz muita sujeira Meninas, coloquei o banco aqui E eu vou usar um tecido jeans E eu já marquei aqui, agora eu vou cortar Eu cortei, deixei um dedo de largura Você pode deixar dois ou um E você pode usar o pano que você quiser Fiz dois buraquinhos pra passar a lã Música Fiz dois buraquinhos pra passar a lã Meninas, ficou pronto Eu prendi tudo Ficou tudo assim Agora vamos colar Música Música Meninas, colei, agora eu vou cortar as rebarbas Meninas, ficou pronto o nosso banco Ficou muito fofinho Muito fofinho Então meninas Mas, viram como que é super fácil Viram como que é super fácil decorar alguma coisa que é velho Você quer dar uma cara nova É só fazer pompons Então é bem fácil você decorar alguma coisa Alguma almofada que você tiver É só usar a criatividade Então se você gostou desse vídeo Deixa o seu gostei Clica bastante aí Pra eu fazer mais vídeos de Faça Você Mesmo Se inscreva aqui no canal Você que não é inscrito Pra receber de primeira mão Quando eu postar os vídeos E clica lá no sininho Pra ele te avisar Quando eu postar os vídeos Curta lá a página no Facebook Coisa de Meninas Que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo E aqui E me sigam lá nas redes sociais Que é tudo Lidiane Underline Piccolo Que eu vou deixar aqui Então é isso meninas Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau